Música Já em Recife, Paraná faz os últimos preparativos antes de encarar o Náutico, nesta sexta-feira pela Série B. O tribuna analisa concorrentes da dupla atletiva na luta contra o rebaixamento. Votoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana escolhem a nova diretoria para o sindicato. Votação continua nesta sexta-feira e resultado deve ser divulgado no próximo sábado. Família que vive em ocupação irregular é abandonada pela Coapar e ameaçada de despejo pela Prefeitura de Pinhais. No TEDELAS veja dicas para aproveitar a temporada de liquidações com bom senso. Mecânico é prensado por ônibus quando consertava motor de ligeirinho no centro de Curitiba. Clientes de uma confeitaria no Cajuru foram alvo de quatro homens armados que chegaram atirando. Uma pessoa morreu e outra foi baleada. Nas páginas da tribuna.